62 anos ali, vai subindo um pé de coco para mim ver ali, olha como é que sobe Desça isso aí, vou para ali para Ali gente, caraca velho, 62 anos subindo um pé de coco Mas rapaz, sobe ligeiro demais, homem, esse é o cão Gente, 62 anos, viu como ele subiu um pé de coco, ligeiro 62, e para descer, amigão Você não sabe tudo em pé de coco não, viu, homem, você não sabe não, você Sobe eu, sobe eu, mas Quem quiser comprar uma ceia, pode dizer que tem aqui Se eu vender, vou comprar de pena, deixa eu dar uma comissãozinho